Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertam a interrogação. Vem aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso. Bora pro vídeo. Pessoal, o seguinte. Eu tô mais um dia aqui no csgo.net. Tô aqui com 2 mil dólares, cara. E vamos fazer o seguinte, cara. 2 mil dolinho. Vamos fazer loucura hoje, cara. Deixa eu pensar aqui o que dá pra gente brincar. Cara, 2 mil dólares é muita grana. Porém, as caixas também... As caixas mais legais são bem caras, que é de faca e tal. Cara, vamos... Vamos tentar uma caixa mediana. Ou vamos pra... Cara, vamos pra uma caixa cara, vai. Mano, 20 bitcoin. Na loucura. Depois tudo no contrato, bora. Vai, bitcoin tá subindo. Vai, quem sabe essa subida do bitcoin dá um profit pra gente. Dá uma talon, dá uma baioneta. Ou dá as duas, às vezes, cara. Olha, Filipe, meu Deus, pá, né? Deu ruim demais, cara. Louvinha de 170, 100, 519, gastando 900, 400 dólares. Tá bom, calma. Pode ir sem amigo, 100% de bônus. Então, na teoria, seria profit. Então tá bom, vai. Mais 10. Cara, essa caixa aqui, ela é muito, ó, e muito, mas é muito difícil de profitar nessa caixa. Eu abro mesmo pelo conteúdo e pela loucura, porque essa caixa aqui, ela não compensa. Olha isso, olha isso. Cara, 2 mil dólares virou mil dólares. Cara, tá bom. Se for aqui, deposto aqui com o código sem amigo, você teria perdido o bônus e estaria no profit ainda fora o brindizão. Mil dólares vira 2 mil. Mas ninguém quer perder mil dólares assim, ainda mais, mesmo que seja bônus, né, cara? Então, velho, deu ruim. A gente põe nada bom. Então, vamos tacar tudo no contrato e vamos, cara, hoje aqui a gente sai sem nada ou com tudo. Não tem meio termo hoje. Ou é sem nada ou é com tudo. Sem meio termo. 490 até 1.900. E veio pra gente. 190, prejuizaço. Beleza, beleza. Vamos lá então, mais um. 629, 2.500, 150. E veio 480. Beleza, bem ruim. 525 até 2.100. 440. Horrível. Cara, vamos ripar. A gente tá na loucura, pessoal. Tô abrindo na loucura. Nunca abra assim. Abra devagar. Várias caixas. Oscila seu saldo nas caixas pra você sair no profit. É muito fácil. Principalmente com esses bônus gigantescos. É muito difícil você sair no prejuízo. Mas eu tô aqui hoje pra riscar. Ou eu quero sair com um negócio muito top. Ou eu vou ripar. Então eu vou pro todo lado. Bora lá. Vai ser 20 caixas ou felipeira. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Meu Deus, a baioneta, a luva. Tá. Provavelmente não pagou, tá? 200. Não pagou, cara. Essa, mano, a luva. A baioneta, na verdade. Ia ser a salvação, cara. Vai, bora. Deixa o cara ver o profit. Não cabe a minha caixa de novo. Muito difícil vir o profit duas vezes seguidas, cara. É muito difícil mesmo. Tá vendo? Nunca abre uma caixa seguida que você tirou muito profit. Acontece isso? Essa daqui é a regra do apostador, cara. Não tem. É regra. É regra, tá ligado? Mas é aquilo. A gente é bobo. Bora lá. O negócio é... É a loucura mesmo. Bora lá. 127 para 500. Vai vir 300. 350. 38. Ah, e aí quebrou o rim, cara. Aí quebrou tudo. Vamos ver. 216 para 800. Vai aí. 700 para recuperar. 700. 180 e 190 para 700. 235. Beleza. Profite. Cara. Estamos no prejuízo. Estamos ripados. Cara. A zica bateu forte. Ripamos. Estavam profitando vários e vários vídeos. Profitando aí. Só que agora, ó. Cobrou. O site cobrou. É aquilo. Profita. Não tira o profit. Está aí, ó. Uma hora o site cobra. Não adianta achar que tem profit infinito. Vamos ver aqui. 10. Não, cara. Cara. Só tem uma salvação para a gente. E a gente não tem saldo suficiente para essa salvação. Mas quem sabe que é a unha. Essa caixa aqui, ela faz milagre. Essa caixa, ela opera milagre de vez em quando. Mas a gente tem que ter pelo menos uns 100 dólares para riscar nela ali. A gente está com pouco saldo. Eu acho difícil. Ela nunca vem nas duas primeiras. Ela sempre vem na quarta, quinta, sexta abertura ali. Vamos ver. É, dito e feito. Nunca vem de primeira. Ih, cara. Hip. Total. Cara do céu. Manos. Literalmente. Literalmente. 100%. Claro que teve o azar. Mas 100% de culpa minha. Fui arriscar. Eu falei. Era tudo ou nada. Próximo vídeo. Eu vou trazer um contrato bem louco aí para vocês. Não abra desse jeito, cara. Esse vídeo foi ensinando vocês como não abrir caixa no CS Bonete. O que não fazer. Você nunca abre só uma caixa. Você nunca pega todo o seu saldo e abre uma caixa cara. Você nunca abre Bitcoin a 100 dólares. A não ser que você esteja com muito dinheiro sobrando para arriscar. Então, cara. Vídeo do que não abre. Como não abrir caixa no CSGO.net. É isso, pessoal. Código sem a mídia. Código pombo. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.